E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Louca, mais um vídeozinho de Bey caseiro. Hoje a gente vai dar uma renovada na Rubber Beast. Não sei se vocês lembram, esse Bey aqui é a Rubber Beast. Não sei quanta gente que vai lembrar aí, porque eu não mostrava ele pintadinho. Pintado não, na verdade eu lixei a pintura para fazer faísca com o Wildfire. Mas depois eu transformei ele na Rubber Beast. Então tem que dar uma renovada nele, porque as borrachas gastaram tudo, ficou tudo péssimo. Então, eu aproveitei para gravar, porque esse é mais um caso daqueles que o vídeo vai lá para o fundo do canal. O vídeo mostrando como é que fazia Bey de roubo de energia. Foi para lá no fundo do canal, tem gente que me pergunta até hoje como que faz a Rubber Beast. Então já que eu preciso renovar, vamos gravar também. Então vamos lá, o negócio é o seguinte, na verdade é super fácil de você fazer um Bey de roubo de energia. Só precisa colocar umas borrachas aí. Como que eu vou fazer para renovar o meu e você pode fazer o seu? É assim, primeiro eu peguei uma borracha, você está vendo? É uma borracha de escola normal. Não precisa ser essa borracha. Pode ser qualquer borracha que você tiver aí à mão. Pode ser elástico, que elástico também é feito de borracha. Pode ser pedacinho de mangueira que também é feito de borracha. O que você tiver à disposição. É que com a borracha escolar fica mais fácil, pelo menos para mim. Porque tenho bastante borracha escolar. Apesar de eu não ir mais para a escola. Não sei porque eu tenho tanta borracha escolar. Aí, como você pode ver, eu cortei dois pedacinhos aqui. Na verdade eu vou usar três ou quatro. É que os pedacinhos aqui são gordinhos. Então eu vou cortar cada um desses aqui no meio. De assim. E aí vai ficar fininho. Aliás, deixa eu fazer já isso. Para mostrar para vocês. Olha aqui. Acabei de cortar no meio. E aí são quatro pedaços assim. Eu acho que eu vou colocar só três. Mas você pode colocar quatro. Pode colocar cinco. Pode colocar dois. O que você preferir. Então esses pedaços aqui. E para grudar no meu Bey. Eu vou usar Tree Bond. Essa aqui é a Tree Bond. Você pode usar a Super Bonder. Você pode usar a cola Atenais. Só que a Atenais aí vai demorar de um dia para o outro para secar. Pode usar cola quente. A cola que você tiver aí, tá certo? A única diferença vai ser o tempo que demora para secar as colas. E nesse caso aqui não dá muito certo não usar, por exemplo, fita crepe. Para você grudar assim, ó. Se você estiver pensando em fazer assim, né? Porque a gente vai grudar assim. E se quiser tacar... Foca, fia. Se quiser tacar a fita crepe aqui, assim. Tudo por fora para segurar aqui. Aí você vai tirar a propriedade de borracha, né? Da borracha. Porque a fita crepe vai passar por cima. Aí não adianta nada. Então dá preferência por cola. Até fita dupla face vai te ajudar. Se você conseguir arranjar aí para grudar a sua borracha. No seu bem. Aliás, eu acho que é até uma boa alternativa. Mas como eu tenho pouca fita dupla face, eu vou usar a colinha mesmo. Eu tenho mais cola. Então, gente. Não tem segredo nenhum. Você simplesmente colocar a cola aqui. Num pedaço de borracha. Vamos colocar aqui. Toma cuidado, né? Para a gente não colar a mão. Coloco aqui. E grudo em algum ponto. No bem. Aí. Aí você tem que ficar com a mão aqui. Não tem muito o que fazer. Ai. Colei um dedo no outro. Toma cuidado, hein? Eu estou me colando. Ai, meu Deus do céu. É o que eu estou fazendo. Aí, aí, aí. Pronto. Aí tem que ter paciência. Deixa eu ver se você não está colando meu dedo em nada. Ai, meu dedo está colando. Aí. A gente se diverte. Mas se você colar o dedo, não entra em desespero não. Tá bom? Não. Você está vendo aqui que caiu. Na verdade, eu não sei se você está vendo, né? Porque essa câmera caiu cola no meu dedo. Eu fiquei meio grudado aqui. Cara, é. Essa cola aqui. Esse tipo de cola. Super bonder. Tri bond. Você deixa secar. Se você grudar um dedo no outro. Se você grudar o dedo na coisa aqui. Não fica puxando, não. Para te machucar. Depois é só colocar onde está grudado. Embaixo de água morna. Deixar um tempinho lá. A água correndo morrinha. Que aí ele desgruda. A cola vai desfazendo. Então, não entra em desespero não. Tá bom? Você não vai perder o dedo. Se ele colar em alguma coisa com essa cola. Mas está aí. Continuando, então. Temos o primeiro pedaço. Eu vou colar. Eu acho que eu vou colar quatro mesmo, tá? Colocar aqui, ó. Mais um aqui. Aí um aqui. E um aqui, né? Tipo assim. Fica assim, ó. Colocar a outra aqui, ó. Assim. Tá vendo? E aí fazer a mesma coisa aqui em cima. E aqui embaixo. Então fica tipo, né? Eu faço um xizinho. Eu vou fazer esse pedaço aqui fora da tela. E eu mostro para vocês. Olha só como é que ficou, gente. Que eu falei para vocês. Aparece um x, né? Tende assim. E tende assim. Uma cruz. Um x, como você preferir. O meu está meio torto. Você está vendo? Tem mais espaço aqui. Entre uma borracha e outra. Do que aqui. Mas não tem muito problema isso aí não, tá? Fica um pouquinho desbalanceado. Eu acho que é até benéfico. Só que a borracha é tão levinha. Que eu não sei se isso vai fazer tanta diferença. Mas se você for ver também no meu caso. A falta de espaço aqui. É compensada pelo excesso aqui. Então está meio tortinho. E um acaba compensando o outro. Mas enfim. Não vai fazer grande diferença. Vamos fazer um teste aqui. Esse B é de roubar energia. Então ele é para ser girado em sentido anti-horário, né? Eu vou preparar aqui para fazer uma partida contra a Monster Hunter. Que o Monster Hunter gira bastante. Aguenta aí. Então vamos lá. Estou preparado aqui com a Rubber Beast. Está vendo? Está ela aqui bonitinha. Ela vai girar para um lado. Na verdade ela está girando para o lado horário. Eu costumo rodar os outros Bs para o sentido anti-horário. Eu acho que eu nunca tinha parado para reparar nisso. Mas enfim. Eles vão rodar em movimentos diferentes. Está para lados diferentes. Então eu vou rodar aqui. Só que eu vou rodar até devagar. Vamos rodar devagar a Rubber Beast. Que o objetivo dela é roubar energia. E a Monster Hunter roda rápido. Agora vamos ver como é que vai ser a situação aqui. Em teoria. Vamos ver agora se a Rubber Beast é... Assim, o negócio é pelo menos empatar com a Monster Hunter. Porque a Monster Hunter eu rodei mais rápido. E a Rubber Beast tem que roubar a energia da Monster Hunter. Assim que a Monster Hunter chegar lá perto. Provavelmente a gente já vai ver isso. Nossa senhora, mas é... Monster Hunter, não está valendo nada. Não tem problema perder. Chega lá perto. Vai, filho. A gente só está querendo testar a Rubber Beast roubando a energia. Dá energia para a Rubber Beast. Aí. Tá, tá, tá. Está se encostando. Vamos ver agora. Então vamos lá. Eu rodei a Rubber Beast bem devagarinho. E aí em teoria é para ela ir roubando de pouco em pouco a energia da Monster Hunter. Aí vai se igualando, né? Então o negócio é assim. É para ter pelo menos um empate. Mesmo eu tendo rodado a Rubber Beast devagarinho. Olha só. A Rubber Beast já está durando tempo pra caramba. Eu rodei ela bem devagar, viu gente? Vocês viram aí, né? O quanto que demorou para acabar a linha de rotação dela. Que eu rodei bem devagar. Olha só. Olha só. Agora sim. Está roubando bastante energia da Monster Hunter. Né? Porque a Monster Hunter ficou andando em volta. Mas agora a Monster Hunter deu um ataquezinho. Desestabilizou a Rubber Beast. Olha. Não foi empate. Mas durou pra caramba. Vocês estão vendo? Rodei a Rubber Beast bem devagarinho. Mesmo assim. Roubou bastante energia da Monster Hunter. E a Monster Hunter caiu segundos depois da Rubber Beast, né? Mesmo eu tendo rodado a Monster Hunter muito mais rápido. Era para ter durado mais. Mas não. A Rubber Beast foi roubando devagarinho a energia. Então é isso, gente. Está renovada a Rubber Beast. Está de volta ativa para entrar nas batalhas. Firme e forte toda aqui. Bonitona. Dessa vez com um upgrade, né? Uma borracha a mais. Acho que dá para chamar de evolução. Não sei. Enfim. Tem uma borracha a mais. Inclusive eu deixei mais firme também a ponta, né? Vocês estão vendo a diferença. Eu tive que renovar a ponta também. E preciso deixar a ponta um pouco mais lisa aqui. Porque eu acho que ela está muito de resistência. Mas tudo bem, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Quem estava com curiosidade aí como é que foi feita a Rubber Beast, está aí. Está mostrando para vocês. Se você gostou, larga aquele like que isso ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhe o vídeo em tudo quanto é lugar. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, se inscreve. É de graça. Não custa nada. Está tendo vídeo todos os dias aqui a uma hora por conta da quarentena. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.